Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes do vídeo começar, deixa aquele like pra me ajudar, se inscreve aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. Me segue lá no meu Instagram, garroba 21, Thaís de Souza e ative as notificações pra vocês receberem todos os vídeos. E eu quero agradecer, ó, a todos os inscritos que estão chegando, a todos os inscritos que desde quando eu criei meu canal se inscreveram. Todo mundo, muito obrigada, eu sou imensamente grata a cada um de vocês, tá? Mas sem mais delongas, tá? Hoje eu vim testar esse creme aqui da Scala, tá? De hidratação. Óleos vegetais, girassol, abacate, coco e linhaça, tá? Ele é dois em um, creme para pentear, mas creme hidratante. Ou seja, eu usei umas coisinhas aqui pra poder deixar potente a máscara e ter aquela hidratação que você ama. Aquela famosa hidratação de salão de beleza? Pois é, mas você não vai estar no salão, você vai estar na sua casa, utilizando as coisas que você tem. Então, que maravilha, né? É isso, um beijo e vamos pro vídeo. Bom, meus amores, aí eu vou penteando meu cabelo bem devagarzinho, só que como eu acelerei o vídeo, tá muito rápido, tá? Eu vou desembarassando. Desembarassei meu cabelo. Agora eu vou passar o pré-pull, porque é muito importante em todas as lavagens fazer uso do pré-pull. Porque o pré-pull ajuda a não deixar o shampoo danificar os fios do seu cabelo, tá? E, enfim, aí eu vou passando, vou enluvando o cabelo para pegar em todos os fios. Não deixar nenhum fio sem o pré-pull, porque o pré-pull é muito importante, tá? Aí eu vou passando, vou passando, vou passando, vou passando, como vocês podem ver. Vou passando, passando, passando. E é isso. É muito importante, tá, gente? Fazer o uso do pré-pull. Esse da Scala é baratinho. Eu amei esse pré-pull, tô amando. E aí eu passo, deixo durante 5 minutos ou até menos, tá, no cabelo. Não deixo 20 minutos, meia hora, não. 10 minutos ou até 5 minutos eu deixo. Depois eu lavo normalmente, tá? Só eu tiro o excesso do pré-pull depois que o couro cabeludo estiver limpo. Aí sim eu tiro o excesso com a água bem bonitinha, tá? E é isso, ó. Eu vou passando em todo o cabelo. Se você não tem o costume de fazer o uso do pré-pull, faça, porque isso salva o seu cabelo. Gente, e pra deixar a hidratação potencializada, eu vou usar 2 colheres de açúcar, tá, ó. O meu é cristal que tem aqui, então vai o cristal. 2 colheres de açúcar e 2 colheres de soro fisiológico, tá? Eu vou colocar o soro fisiológico aqui nessa colher, mas na hora de mexer, eu vou mexer com uma espatulazinha de plástico, tá bom? Então, é muito importante saber que não pode mexer com as coisas de metal, porque puxa toda a... como que fala? Os nutrientes da hidratação, entendeu? Ó, aqui tem uma colher de soro fisiológico, ó. Soro fisiológico aqui focou. Aqui tem uma colher, aí agora eu vou colocar outra. Ó, agora a segunda colher. E aí eu vou colocar o creme e mexer, tá bom, gente? Ó, gente, já mexi, né, a misturinha de açúcar, soro fisiológico e a máscara de hidratação. E agora... Minha filha querendo ver, viu? Ó, e agora eu vou esperar o pré-pull fazer agir, né, durante 10 minutos. Depois eu vou tomar meu banho e mostrar pra vocês como que eu faço no meu cabelo, tá, gente? É isso. Minha filha querendo ver, viu? Bom, gente, eu meio que tirei um pouco da água do meu cabelo, tá? Ó, tá limpo, só com shampoo. Agora eu vou passar a hidratação, tá? E vou deixar durante meia hora, porque o da Scala pede pra deixar meia hora, tá? Eu tenho um aplicativo, meu conograma capilar, e lá tem receitas de hidratação caseira. Então, lá fala, deixa 30 minutos. E é isso que eu vou fazer, deixar 30 minutos, vou passar a hidratação e depois eu enxago e finalizo junto com vocês. E é isso que eu vou passar a hidratação. E é isso que eu vou passar a hidratação. E é isso que eu vou passar a hidratação. E é isso que eu vou passar a hidratação. E é isso que eu vou passar a hidratação. Bom, meus amores, como vocês viram aí o resultado, eu amei demais, tá? Super indico. Eu não deixei meia hora, como eu havia falado que tinha que estar meia hora. Eu deixei 20 minutos, porque como eu tava no banho com a minha filha, eu desliguei o chuveiro, minha filha começou a chorar e aquela coisa. Enquanto as aulas dela não voltaram, vai ter que ser assim, mas gente, eu amei. Olha esse cabelo. Gente, eu fiz com açúcar e soro fisiológico. E eu vou comprar outros cremes da Scala, tá? E vou testando com receitas caseiras, com aquelas ampolinhas que vende na farmácia, que é R$2,00, R$1,50. Porque eu acho que super vale a pena e deixa a hidratação potente, tá? Então acaba sendo uma hidratação boa, igual as que vende no mercado de R$20,00, R$30,00, R$40,00, R$50,00, tá bom, gente? É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like pra me ajudar. Se inscreva aqui no meu canal. Ativa o sininho de notificações pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos. Me segue lá no meu Instagram, que é arroba21taídessouza. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!